Cerca de 1.600 voluntários da cidade estarão envolvidos na passagem da tocha por Uberlândia. O prefeito anunciou que o gasto do município será de 100 mil reais com o evento. Sinalizações que nós estamos reforçando, nós estamos fazendo realmente algumas divulgações, bandeirinha, um processo de estruturação e também o transporte de algumas atividades culturais que as pessoas estarão ali da nossa rede crescer, da nossa rede conviver e de algumas ONGs que vão nos apoiar, vão nos ajudar. A tocha olímpica chega a Uberlândia no sábado e percorrerá um trajeto de 16 quilômetros. 86 pessoas participarão do revezamento. Quem tem o esporte como eu tenho, esse é o sonho de cada um e seria o ápice de um esportista, de uma pessoa que ama o esporte como eu amo. A expectativa é que às 5 da tarde o fogo olímpico já esteja no ginásio do Sabiazinho. Por medida de segurança, as vias e estacionamentos de diferentes pontos da cidade serão interditadas duas horas antes para a passagem da tocha. Inclusive, onde era proibido, vai poder estacionar e nós vamos liberar os paralelos para compensar o lado que nós vamos interditar. Saindo do Sabiazinho, o percurso segue pela avenida Anselmo Alves dos Santos, passando pelas principais avenidas da cidade, como João Naves de Ávila, Floriano Peixoto, Afonso Pena até Rundon Pacheco, onde acontece o encerramento do trajeto do Teatro Municipal, onde serão realizadas apresentações culturais. Nós teremos atividades na Praça do Fórum, o primeiro a apresentar ali na Praça do Fórum é o coral da Rede Crescer, de idosos, e em seguida, à tarde, também tem outra apresentação ali. E na Tubalvilé, ela começa às 10 horas da manhã e vai até a passagem da tocha.